Vamos agora a um giro policial com o Daniel Santos e saber como foi esse fim de semana. Um caso de roubo e lesão corporal encerrou na prisão de Francisco das Chagas de Souza, conhecido Chico Marió, e Francisco das Chagas Rodrigues de Souza, 30 anos, conhecido Pretinho, por volta das duas horas de sábado no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parneiba, litoral do Piauí. Eles são acusados de terem roubado uma moto Honda Titan de cor verde, placas de Fortaleza, Ceará, e agredido o proprietário por volta das 11 horas e 30 da noite de sexta-feira, no povoado Pau d'Arco, zona rural de Muricidos Portelas, norte do Piauí. Uma moto roubada, escondida dentro de um buraco, foi descoberta após denúncias ao Centro de Operações Policiais Militares Copom. O veículo se trata de uma Honda Fan, modelo 2013, de cor preta, placas de Parnaíba. Uma guarnição seguiu por volta das 11 horas e 30 da manhã de sábado para o bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba, onde foi encontrada a moto camuflada no buraco, quase da largura de um poço. A Companhia Independente de Policiamento Turístico prendeu um indivíduo identificado como Rafael Vieira do Nascimento, mais conhecido Rafinha, na manhã de domingo, após um furto, em uma pousada no bairro Beiramar, município de Luiz Corrêa, litoral do Piauí. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Sob acusação de tráfico de drogas, foram presos o Eliton José Silva Brito, conhecido careca, e seu sobrinho, Maicon Paulino Silva, o Maikin, por volta das 6 horas da manhã de domingo, na rua Dudu, comunidade Fazendinha, bairro Ilha Grande de Santo Isabel, em Parnaíba, litoral do Piauí. Contra o Eliton Brito, havia um mandado de prisão em aberto. Ambos foram conduzidos à central de flagrantes.